Duas mangueiras diferentes são usadas para encher um pequeno lago. Usadas em conjunto, as duas mangueiras demoram 12 minutos a encher o lago. Mas quando usadas separadamente, uma das mangueiras enche o lago em menos 10 minutos. Em menos 10 minutos do que a outra. Quanto tempo demora cada mangueira a encher o lago? Vamos pensar nas duas mangueiras. Uma das mangueiras é mais rápida. É mais rápida. E a outra é mais lenta. Vamos supor que a mangueira mais rápida leva F minutos a encher o lago. F minutos por lago. Quanto tempo levará a mangueira mais lenta? A mangueira mais rápida leva menos 10 minutos do que a outra. É 10 minutos mais rápida. O que quer dizer que a mangueira mais lenta vai levar mais 10 minutos. Então, a mangueira mais lenta vai levar F mais 10 minutos por lago. Temos isto em termos de minutos por lago. Mas se quisermos depois somar velocidades, deveríamos ter isto em termos de lagos por minuto. E por isso vamos reescrever cada um destes dados em termos de lagos por minuto. Podemos ver isto como F minutos por um lago ou F mais 10 minutos por um lago. E se pensarmos no inverso de cada um, estes rácios passam a velocidades, isto é equivalente a 1 lago por F minutos. E não estou a acrescentar nada. Estou só a inverter a fração. Também podem olhar para isto como 1 sobre F lagos por minuto. Aplicamos a mesma lógica aqui e podemos escrever o inverso desta função como 1 sobre F mais 10 lagos por minuto. Agora temos a velocidade de enchimento da mangueira mais rápida e a velocidade de enchimento da mangueira mais lenta. Quanto do lago por minuto encherá a mangueira mais rápida? Quanto do lago por minuto encherá a mangueira mais lenta? Se somarmos estas duas velocidades, vamos saber a velocidade em lagos por minuto a que as duas mangueiras conseguem encher quando trabalharem em conjunto. Se tivermos 1 sobre F lagos por minuto mais 1 sobre F mais 10 lagos por minuto, esta é a mangueira mais rápida e esta é a mais lenta. Isto vai dizer-nos quanto em lagos por minuto é que elas conseguem encher juntas. Na verdade, nós sabemos toda essa informação porque no enunciado nos é dito que as duas mangueiras levam 12 minutos a encher o lago. Vou escrever isso aqui. Em conjunto, elas demoram 12 minutos por lago. Qual será o valor em termos lagos por minuto? Podemos olhar para isto como 12 minutos por lago ou podemos agarrar no inverso disto e vê-lo em termos de velocidade de enchimento em lagos por minuto. E nesse caso, ficamos com 1 sobre 12 lagos por minuto. No minuto, as duas mangueiras em conjunto enchem 1 12 aves de lago, o que faz todo o sentido, já que são precisos 12 minutos para encher o lago. No minuto, só encherão 1 12 aves do lago. Esta é a velocidade de enchimento das duas em conjunto, em lagos por minuto. Isto aqui também é a velocidade de enchimento das duas em conjunto, o que quer dizer que isto vai ser igual a 1 sobre 12. Agora podemos resolver em ordem F e depois F mais 10 vai representar o tempo que demora a mangueira mais lenta. Vamos ver o que podemos fazer. Podemos multiplicar ambos os lados desta equação por F e por F mais 10. Vamos fazer isso. Vou multiplicar ambos os lados da equação por F e por F mais 10, vezes ambos os lados da equação F e F mais 10. Vou baixar um pouco e vou chegar para a direita para ficarmos com mais espaço. Vou distribuir o F vezes F mais 10. Se multiplicarmos F vezes F mais 10 por 1 sobre F, este F e este F cancelam-se e vamos ficar só com F mais 10. É o que obtemos quando multiplicamos este termo por F vezes F mais 10. Agora, quando multiplicamos este termo, quando multiplicamos 1 sobre F mais 10 por F vezes F mais 10, este e este vão cancelar-se e ficamos só com um F. Então, fica mais F que é igual a... Temos aqui 1 sobre 12 e por isso também vou multiplicar ambos os lados por 12. Vou fazer isso num segundo. Para já, vamos dizer que isto é igual a 1 sobre 12 vezes F ao quadrado. F vezes F é F ao quadrado. Mais 10F. Agora, vamos multiplicar ambos os lados da equação por 12. Podia ter feito isto no passo anterior para não ficarmos com nenhuma fração. Do lado esquerdo, vamos ficar com 12 vezes F, 12F, mais 120, mais 12F. E do lado direito, este e este cancelam-se e ficamos com F ao quadrado mais 10F. Agora, ficamos com a equação quadrática e só temos de colocá-la num formato com o qual estejamos habituados a lidar. Vamos, então, simplificá-la. Temos 1, 12F e 1, 12F, o que dá 24F, mais 120, igual a F ao quadrado, mais 10F. Vamos livrar-nos disto tudo do lado esquerdo e colocar tudo do lado direito. E, para isso, vamos subtrair 24F a ambos os membros desta equação. E vamos subtrair 120 a ambos os membros. Ou seja, ficamos com menos 24F menos 120. E o lado esquerdo vai ficar igual a zero, que era o que pretendíamos. E o lado direito fica igual a F ao quadrado, 10 menos 24 é menos 14, menos 120. Agora, podemos fatorizar isto. Vamos ver. Sim, acho que isto funciona. Quando agarramos no produto de menos 20 por 6, ficamos com menos 120. E menos 20 mais 6 é igual a menos 14. Então, podemos fatorizar o lado direito e ficamos com zero igual a F menos 20 vezes F mais 6. Quando multiplicamos menos 20 por 6, obtemos menos 120. E quando somamos menos 20 a 6, obtemos menos 14. E a única forma disto ser igual a zero é ser F menos 20 igual a zero ou ser F mais 6 igual a zero. Somamos 20 a ambos os lados desta equação e ficamos com F igual a 20. Lembrem-se que F representa o tempo que a mangueira mais rápida leva a encher o lago. Se olharem para esta e subtraírem 6 a ambos os lados, ficam com F igual a menos 6. Agora, se estamos a falar do tempo que leva a mangueira mais rápida a encher o lago, não faz sentido dizermos que leva menos 6 minutos a encher o lago. E por isso não vamos usar esta solução. Precisamos de respostas positivas. Isto é o tempo que a mangueira mais rápida leva a encher o lago. F é igual a 20. Então, esta aqui, a mangueira mais rápida, leva 20 minutos a encher o lago. Vou escrever aqui. 20 minutos por lago. Esta é a mangueira mais rápida. E agora a mangueira mais lenta. Sabemos que leva mais 10 minutos. É F mais 10. O que quer dizer que leva 30 minutos por lago. Espero não ter deixado isto demasiado confuso. A mangueira mais rápida leva 20 minutos a encher o lago. E a mangueira mais lenta leva 30 minutos. E quando enchem o lago em conjunto, demoram 12 minutos. Se tivéssemos duas mangueiras das mais rápidas, levaríamos 10 minutos a encher o lago. Mas esta mangueira é mais lenta. E por isso levamos um pouco mais de 10 minutos. Faz sentido. Leva 12 minutos quando usadas simultaneamente. E por isso levamos um pouco mais de 10 minutos.